Olá pessoal, bom dia! Estou iniciando esse vídeo agora às 8h06 de um sábado pra gente poder levar o floquinho pra castrar. Então hoje a gente vai trazer nesse vídeo aqui informações sobre a castração dele, mostrar pra vocês todo o processo. Hoje é o dia da castração já, ele tá saindo uma água desde ontem em meia-noite e comeu a última vez 8 horas da noite de ontem também. E agora a gente vai descer com ele pra passear pra logo depois já lavar ele pra fazer a cirurgia. Então agora eu vou mostrar pra vocês todo o acompanhamento da cirurgia de castração dele. Gente, nosso bebezão tá aqui e a gente vai levar ele pra castrar agora. Ele não tomou água hoje, nem comeu, tá aí esperando pra fazer a cirurgia dele. Vai ser bem simples e vai dar tudo certo, graças a Deus. Bora, floquinho! Pessoal, vou fazer um breve relato pra vocês aqui de como é que foi todo o procedimento da cirurgia de castração do floquinho, né? A gente levou ele pra fazer a cirurgia no sábado pela manhã. A cirurgia tava marcada pra 8h30 e a gente ficou lá durante todo o processo na clínica, né? Como vocês viram aí, antes ele ficou sem beber água, sem comer e aí chegou pra fazer a cirurgia. A gente deixou ele lá no consultório e ficou na frente da clínica esperando a cirurgia lá mesmo. Porque a cirurgia nos cachorros machos, elas são bem mais simples do que nas fêmeas. É menos incisivo, né? Eu já ouvi algumas pessoas até comentarem que é como se a cirurgia fosse fora dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu também não sabia, né? Quando eu fui pesquisar, foi que eu descobri que a cirurgia de castração de cachorro macho, eles tiram os ovinhos, né? Então a cirurgia era praticamente feita fora do corpo dele. Ele faz só uma incisão e tira os ovinhos. Diferente da fêmea, que da fêmea tem que realmente entrar. A cirurgia é feita lá dentro do corpo da fêmea, então é mais invasivo. Já do macho, não. Então a gente deixou ele lá, foi mais ou menos uns 40 minutos. Aí a moça já chamou a gente pra poder dar uma olhada nele, dizer que correu tudo bem, né? O veterinário foi passar alguns procedimentos pra gente. E a gente deixou ele lá por mais ou menos umas 2 horas, enquanto a anestesia passava pra gente poder pegar ele, né? Pegar ele mais acordadinho. Então ele já veio pra casa acordado. Entretanto, ele passou mais ou menos aí umas 15 horas deitado, dormindo. Ele se levantava, ele tava acordado, ele tava consciente, mas ele não tava 100% do que ele é. E aí hoje pela manhã ele acordou, aliás eu acordei, e ele tava já andando, né? A gente não deixou ele com a Mandy 100% do tempo. Eles estão juntos, mas eles não tão ficando muito juntos, porque eles brincam bastante. E aí, ele desse jeito, ele não pode brincar. Porque se ele correr, ele não pode correr, ele não pode pular, ele não pode ter esforço. Porque ele tá com um corte, né? Por menor que seja esse corte, mas ele tá com um corte. E a Mandy, ela tá achando tudo meio estranho. Quando a gente chegou com ele ontem, né? Que foi assim que ele chegou meio molinho ainda. Ela cheirou ele, tá achando meio estranho. Latiu um pouquinho pro colar. Ela tá achando meio estranho tudo isso. E ele tá aqui do meu lado, bem deitadinho. Não é que ele tá molinho, ele tá andando. Se eu me levantar agora, ele vai atrás de mim. Mas ele tá um pouquinho mais tranquilo. Um pouquinho mais relaxado do que o normal. Mas é muito engraçado, porque ela respeitou nesse primeiro momento. Ela deu aquela cheirada, cheirou todo ele. Cabecinha, perto da cirurgia, rabinho. E depois ela se deitou do ladinho dele. Vou até deixar aqui uma foto pra vocês verem. Ela se deitou do ladinho dele, ficou com ele ali. Sem estar correndo, sem estar muito agitada. E foi respeitando o momento dele. E aí, gente, ele levou dois pontinhos. Foi uma cirurgia bem pequena, né? Ele também é pequeno, ele tá pesando seis quilos. Então, foi só um cortezinho, que levou dois pontos. Só que, claro, é um corte, né? Foi feito ali, abriu um pedacinho dele. Então, a gente tá fazendo todo o tratamento que o veterinário passou. Lembrando que a cirurgia, pessoal, ela vai ter mudanças aí de veterinário pra veterinário. Tanto a anestesia, quanto a medicação. Quanto o processo da cirurgia, o tempo. Então, existe uma variação muito grande também. Além do veterinário, mas a variação do cachorro. Porque, se o cachorro for maior, se o cachorro for menor, se o cachorro tiver idade avançada. Enfim, cada cachorro tem sua particularidade pra fazer a cirurgia. Aí, por isso que a gente tem que levar no veterinário. Fazer o acompanhamento com ele. A gente fez exames com ele, né? Com o Floquinho. A gente aproveitou pra fazer os exames. Tanto porque ele chegou agora aqui, né? Ele tá vindo de uma outra casa. Então, a gente fez exames pra ver como é que tá o sangue dele. Como é que tava a alimentação. Como é que estavam as plaquetas. Enfim, fazer todo um acompanhamento dele. A gente ouviu o coração também, né? Pra poder fazer a cirurgia. E aí, a partir desse exame, a gente deu prosseguimento na cirurgia. No exame de sangue dele, deu que ele tá com a imunidade próximo de baixa. Não é que ele tá com a imunidade baixa, mas tá próximo. Então, a gente, além do normal que eu vou falar pra vocês aqui. Que a gente tá utilizando com ele de medicação. Nós entramos também com um suplemento pra que ele aumente essa imunidade. Mas o pós-operatório dele tá sendo bem tranquilo. Ele tá... No primeiro momento foi mais difícil. Porque ele chegou molinho. Ele não comeu. Ele não bebeu água. O veterinário disse que a gente só podia dar comida pra ele depois que ele bebesse água. E aí, demorou. Ele bebeu água. Era mais de meia-noite. Aí, depois que ele bebeu água, a gente deu um pouquinho de ração pra ele. Ele quis comer toda a ração que a gente deu. Eu até pedi pro Felipe que tava dando, né, na mão pra ele. Pedi pra maneirar porque poderia ser que ele acabou de sair de uma cirurgia, né. Comer muita coisa assim de uma vez. Tava com muito tempo sem comer. Mas ele comeu tranquilamente. E aí, hoje de manhã também, no café da manhã, né, quando eu acordei. Ele já comeu de novo. Tomou a medicação. Tudo tranquilo. Ele só não fez xixi ainda hoje. O último mês que ele fez xixi foi ontem por volta de meia-noite. E agora são 5 horas da tarde. Ele tá bebendo água, mas não fez xixi ainda. Já levei ele duas vezes pro sanitário. Mas eu vou respeitar no momento dele, né. Eu não sei como é que ele tá se sentindo. Se ele tá sentindo dor. Se ele não tá. Se realmente não tá com vontade. Porque ele tá bebendo água, mas ele não tá bebendo como no normal. Então é todo um processo. Mas eu tô acompanhando bem de perto. Pra que ele não fique, não tenha nenhum problema. Pessoal, e agora falando dos valores. A gente fez, né, como eu falei pra vocês, exame de sangue. E fizemos uma consulta, né, também clínica com ele. Pra ver como é que ele tava antes da cirurgia. E lembrando que esses valores, eles têm uma variação muito grande. De cidade, de veterinário. Até aqui, na nossa própria cidade. De bairro pra bairro, tem uma variação muito grande nos valores. Mas a gente pagou 80 reais no exame de sangue. E pagamos 70 reais na consulta. Eu acho um valor super acessível, né. Pra fazer um procedimento desse. Que traz uma melhoria de vida pra ele enorme. E também, gente, em relação à cirurgia. Olha, eu já peguei locais que fazem cirurgias de 200 reais. Até locais que eu já vi de 1.500. Isso em macho, né. Em fêmeas, tem a variação de valor. Porque fêmea é a cirurgia mais complicada, como eu falei. Então fica aí entre 200 e 1.500 reais. Vai depender do porte do cachorro. Vai depender do local. Vai depender da anestesia. E do pós-operatório. Tá sendo bem simples com o floquinho. A gente tá usando alguns remédios, né. Pra poder ajudar na cicatrização dele. E esses remédios, eles são antimicrobiano, anti-inflamatório. A pomadinha de cicatrização. E a gente tá usando também um suplemento pra poder ajudar na questão da imunidade. Que aí não é que todo mundo que faz a castração, né. Todo cachorro que faz a castração vai precisar desse. O floquinho ele tá precisando porque a imunidade dele tá baixa. Então é um caso à parte. E gente, eu vou falar pra vocês agora um pouquinho dos valores. Esses remédios que a gente tá utilizando no pós-operatório dele. Pra que vocês tenham uma noção de quanto se gasta, né. No pós-operatório. Do antimicrobiano dele que a gente tá utilizando. Tá sendo gasto, foi 16 reais o valor dele. Bem em conta. Já o anti-inflamatório, ele foi 25 reais. A pomadinha que a gente tá utilizando pra cicatrização foi 37 reais. E o que a gente tá pagando um pouquinho mais caro é o suplemento que foi 52 reais. E esse suplemento nem é utilizado pra todos que fazem a castração, né. Só porque o floquinho tá com a imunidade baixa. Mas basicamente são esses três que a gente tá utilizando. Pumada, antimicrobiano e anti-inflamatório. Eu acho que, gente, 37 mais 25 mais 16 dá menos de 100 reais. Deve ser uns 70 reais. Eu não fiz os cálculos. Mas de remédio foram uns 70 reais. Que a gente gastou super em conta. O floquinho vai ter agora, vai diminuir o estresse dele, né. Em relação ao que era antes, por conta da testosterona. O veterinário falou que fica numa média aí de uns 7 dias pra essa testosterona sair toda da corrente sanguínea dele. Ele entender que ele não tem mais essa testosterona. E em alguns casos, de alguns cachorros, chega a ser até 30 dias que fica a testosterona ainda no sangue. Mas ele disse que são casos bem raros. Então, a partir de 7 dias, mais ou menos, ele já vai estar sentindo aí as diferenças da cirurgia. E desses remédios, eu não tô mostrando pra vocês quais realmente a gente tá dando. Por conta de que você precisa passar no veterinário, né. Pra que ele possa orientar qual barco usar, quantidade, quantos dias, né. Quantos comprimidos, o que vai precisar pro seu cachorro específico ou não. Então, de fato, você precisa ir no veterinário pra que ele passe receite pra você esses remédios direitinho. E agora, pessoal, o Felipe vai colocar aqui pra vocês alguns stories que a gente fez lá no Instagram. Inclusive, se você não segue, já vai dar a seguir pra você acompanhar o nosso dia a dia. E a gente fez aí, nos 5 primeiros dias, um acompanhamento dele lá nos stories. Pra o pessoal ver como é que tava sendo esse pós-operatório dele. E eu vou deixar agora aqui pra vocês acompanharem. Pessoal, o Floquen já tá em casa. A cirurgia deu tudo certo, da castração. Ele tá usando esse negocinho aqui, eu esqueci o nome, pra evitar que ele passe a linguinha, né. No local da cirurgia. E é isso. Tá aqui quietinho, recebendo muito carinho. E aí, já tá medicado por hoje. Agora é só amanhã, tomar os remédios. E é isso. Lindinho. Pessoal, o segundo dia aqui do processo de castração do Floquenho. Ele tá bebendo água. Ele acabou de comer tudo, ó. Que o Thiago colocou aqui pra ele. Então, ele tá reagindo super bem. A... Aos medicamentos, né. A castração. Tudo direitinho. Ele bebe muita água, isso é muito bom. E come também. Então, é isso. Quando a gente vai dar água pra ele. Ou então vai dar comida. A gente tira o... O colar. Eguisabetano, acho que o nome é esse. Pra ele ficar mais à vontade. Né, Floquenho? E esse daqui é o nosso rapazinho. Rapazinho. Hein? Acho que é um pincepezinho. É um pincepezinho. Bonitão. Bom dia. Olha o jeito disso. Brincando. Tentando brincar com um brinquedinho. Mas com o Cone ainda. Ele não consegue segurar com as patas. O bichinho fica incomodado. Mas ele tá mordendo. A gente acabou de passar a pomadinha nele. Na feridinha, né. Na cicatriz. A pomada cicatrizante. E demos os remédios hoje. Só que ele não quis comer ontem. Ele comeu tranquilo junto com a ração. Hoje a gente teve que realmente colocar na boquinha dele. Pra poder ele comer. Mas ele tá super tranquilo. Tá querendo brincar. Fez xixi ontem à noite. Tá bebendo água normal. Ó. Ele levou o brinquedinho lá pro sanitário. Pra poder brincar. Ele tá sendo super tranquilo. A melhora dele. E ele só... Ele não tá tentando pular nas coisas. Só meu medo. Só a Mendy, ó. Chegou pra fazer. A Mendy, ó. Perturbando o juiz dele. Que ela tem medo desse cone. Mas tá sendo tudo tranquilo. Nesse dia dois, né. Hoje? No terceiro. Terceiro dia hoje. Bom dia, pessoal. Quarto dia de pós-operatório. Estamos aqui dando a raçãozinha. O café da manhã do Floquinho. E a gente coloca dentro os remédios pra ele ir comendo. E... E... Comendo a ração e comendo os remédios, né. Confesso que ele fica enrolando. No final ele deixa só o remédio. Aí a gente tem que colocar na boquinha dele mesmo. E é isso. É... No demais ele tá bem. Né. O comportamento dele tá... O que a gente esperava mesmo. E se ele pudesse aqui, ele já tava brincando. Mas a gente... Toda vez que vê ele querendo pular. A gente dá uma... Segurada nele. Pra ele não fazer muito esforço. Até porque ele nem pode ainda, né. Mas é isso. O Floquinho tá aqui super... Reagindo bem nesse pós-operatório. Olá. Estamos aqui no dia cinco. A castração do Floquinho tá correndo tudo bem. Ele tá com esse cone pra ele não ter acesso aqui a essa área. E ele tá super tranquilo. Hoje vai ser o dia que a gente vai tirar esse cone. Esse cone, gente... Ele ficou usando durante cinco dias. Ele custou R$17,00. Foi super em conta. E facilita pra ele não conseguir ter acesso ali àquela partezinha da cirurgia. Entendeu? E ele tá super tranquilo. Ele se deita. Ele come. Ele bebe água. Tudo com o cone. E aí, ó... Na hora de comer, eu tiro o cone. Por mais que ele coma, mas eu tiro pra facilitar pra ele, né. Eu já passo o dia com o cone. Mas beber água, ele bebe tranquilo. Com esse cone. E hoje a gente vai tirar já pra esse cone dele. Porque a cicatrização dele já tá correndo tudo bem. E ele está livre. Mas ele tá bem tranquilo, ó... Deitadinho. Ele dorme com esse cone. E chegou ao fim o dia de... Tá usando esse cone. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da castração, né. A gente resolveu trazer aqui pra que vocês entendam mais sobre o processo. Valores. Pré, pós-operatório. Durante, né. Tudo direitinho. O que é que precisa de exames e tudo. E também pra que vocês tenham a noção dos valores em relação a tudo. Remédio. De cirurgia. Pré-operatório. Então, pessoal. Deixa o like aqui já pra ajudar a gente. Por ter trazido esse conteúdo aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês vão fazer. Se já fizeram. Como é que foi. Se o cachorro de vocês foi tudo direitinho. Se vocês têm alguma coisa diferente pra acrescentar aqui pra gente. Que a gente ainda tá passando por esse processo, né. Hoje tá... No dia que esse vídeo tá saindo, tá com seis dias que ele fez a cirurgia. Então, até dez dias ele ainda tá no processo de tomar remédio. A gente ainda vai tá com ponto. Então, se você tiver alguma dica, deixa aqui nos comentários pra gente. Confere também se você tá inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve. Vai ter muito mais conteúdo aqui no canal agora, né. Sobre shih tzu. Sobre cachorro. Sobre cirurgia. Ainda vai vir a castração da Mandy também. E eu espero vocês, pessoal, no nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri